Olá, o meu nome é Carlos Silva, sou docente da Universidade Europeia e coordenador da Licenciatura em Gestão. Hoje venho falar contigo para te dizer porque é que deve-se escolher a Licenciatura em Gestão da Universidade Europeia. A Licenciatura em Gestão está estruturada em grandes áreas científicas, desde a contabilidade à gestão propriamente dita, ao marketing, às finanças, à estratégia e os negócios internacionais. Para complementar todo o teu conhecimento e a construção de um futuro mais risonho para ti, a Universidade dispõe de um corpo docente que alia toda a componente académica, à investigação, mas também à experiência profissional e é isso que trazemos até ti. Em negócios internacionais são as próprias empresas que trazem desafios, que têm a ver com a exploração de mercados internacionais para as empresas e que te permitem ter uma abrangência muito mais ampla daquilo que é a globalização nos dias dois. Não te esqueças que o teu futuro é tu que o constróis. Na Universidade Europeia, vai mais à frente.